Augusto, boa noite. Boa noite. Precisamos conversar. Não, agora não. Conversamos amanhã. Me desculpe, mas é muito importante. Importante pra quem? Para mim. O Ezequiel e a Alzira levaram a minha esposa para morar com eles e eu quero que proíba. Peraí, peraí, peraí. Explique melhor. Eles estão mantendo ela à força ou você quer... Não, não, não. Mas estão apoiando as loucuras dela. A Karina deu para inventar histórias sobre mim. Que tipo de histórias? Bom, que eu tenho bebido muito e que abusei dela. E você abusou dela? Obrigou a ficar com você? Eu não enxergo assim. Às vezes a gente tem que domar as mulheres indomáveis. O quê? Vai deixar elas dizerem quando é sim e quando é não? Olha, eu já vi você com a Aurora e... Já mais! Jamais ouviu bem. Jamais abusaria dela ou de nenhuma outra mulher. Eu posso seduzir, conquistar e até dominar uma mulher. Mas eu jamais a pegaria à força. Então desta vez eu vou te ajudar. Mas se repetir isso... Não venha chorar por ajuda. Boa noite! Mandou me chamar, patrão. Sim? É verdade que a esposa do Álvaro está na sua casa? Está, patrão. Manda ela voltar para casa imediatamente. Eu não quero ela com vocês. Perdão, mas posso saber por quê? Porque mantê-la na sua casa pode nos trazer muitos problemas com o Álvaro. E o alcoolismo dele já é suficiente. O doutor é viciado em álcool. Então a Karina não está inventando nada. Eu não sei se inventou ou não inventou. Isso é um assunto que não me interessa. Mas eu quero que a expulse hoje mesmo da sua casa. Mas espera, patrão. É uma ordem, Ezequiel. Era isso. Ah. Eu quero que a fazenda esteja perfeita. Hoje receberemos a visita do Linhares e da mulher. Jerônimo Linhares aqui. Jamais pensei que fosse ver isso. Para você ver o que uma mulher é capaz. Para mim, tanto faz ele estar aqui ou não. O que me interessa é que ela vai estar aqui. Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro